Olá a todos que acompanham o Jornal da Onda. Hoje eu vou bater um papo, uma entrevista muito legal com o Gilson Jesus. Ele é radiologista aqui do PHD Setor de Imagens. Gilson, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Nos conte um pouco sobre os equipamentos que você vai nos apresentar no dia de hoje. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Tudo bem a todos? Meu nome é Gilson, sou médico radiologista aqui no PHD Diagnóstico por Imagem. Hoje nós vamos fazer um tour pelos equipamentos. Os equipamentos nós temos disponíveis aqui. São equipamentos de ressonância magnética, ultrassonografia, mamografia, radiografia e densitometria óssea. Que bacana, Gilson. Então vamos lá começar o passeio? Vamos, por favor. Então vamos lá, pessoal. E para começarmos esta nossa visita pelos equipamentos do PHD Diagnóstico por Imagem, o Gilson vai nos falar sobre a ressonância magnética, um equipamento exclusivo aqui do PHD. Gilson, nos fale, por favor, da importância para a Piuí e região contar com o equipamento dessa magnitude. Bom, Paulo. Então, a ressonância magnética é o que tem de mais moderno no Diagnóstico por Imagem. É o exame que, quando os demais exames não conseguem definir a doença, vai para a ressonância magnética que dá o diagnóstico, certo? A importância desse aparelho aqui, no PHD Diagnóstico por Imagem, é que esse aparelho antes estava disponível apenas em grandes centros. E agora ele está disponível aqui em Piuí. E por isso o pessoal não precisa mais se deslocar para as outras cidades, gerando custos e perigos em rodovia e tudo mais. E o próximo equipamento que o Gilson vai nos mostrar é o raio-x, que agora o PHD Diagnóstico por Imagem vai passar a ofertar também para a nossa população. Gilson, nos fale um pouco sobre esse exame. Bom, o aparelho de radiografia está em fase final de instalação aqui no PHD Diagnóstico por Imagem. Dentro de alguns dias nós já contaremos com mais esse exame. A importância da radiografia é que o início todo da radiologia foi através do exame de radiografia de raio-x. Ele é usado para diversas áreas de atuação da medicina. É um exame que a gente disse que ele é o exame básico para o médico e ajuda muito no diagnóstico e tratamento dos pacientes. E agora o Gilson vai nos falar um pouco sobre o equipamento de ultrassonografia. Gilson, qual é o grande diferencial deste equipamento? Esse aqui é um aparelho de ultrassonografia. O exame é muito importante em todos os segmentos da medicina. E o grande diferencial do ultrasson é que é um exame rápido e que não faz uso de radiação. Então é um exame muito seguro para o paciente e de rápida realização. Bom, pessoal, agora a gente veio para a sala de mamografia. Sempre muito importante a mamografia, ainda mais neste mês de outubro, outubro rosa. Não é isso, Gilson? Nos conte um pouco sobre esse exame. Exatamente, Paulo. Outubro rosa, mês de conscientização do câncer de mama. A mamografia é o exame padrão ouro para o diagnóstico de câncer de mama. A importância da mamografia, acho que todos já sabem, que é o diagnóstico precoce do câncer de mama. Isso possibilita maiores chances de tratamento e de cura, consequentemente. E para encerrarmos esta nossa visita pelos equipamentos do PHD diagnóstico por imagem, chegamos na sala de desintometria óssea. Gilson, também outro equipamento exclusivo aqui do PHD em nossa micro região. Nos fale, por favor, da importância e da utilização deste aparelho. Exatamente, Paulo. Esse equipamento é o único aqui em Piuí. A importância do densitômetro é no diagnóstico de osteoporose e osteopenia. É muito importante para pacientes idosos, né, para que a gente possa prevenir fraturas. Além do diagnóstico de osteoporose e osteopenia, o aparelho de estometria óssea tem sido muito utilizado para avaliação de composição corporal dos pacientes. Muito pedidos por nutricionistas, nutrólogos e demais médicos da área. Muito importante, Gilson. Essa nossa visita foi muito ilustrativa para todos aí de casa. É importante a população saber que ela pode contar com o PHD diagnóstico por imagem para auxiliá-la em seus tratamentos sem sair de nossa cidade. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos. Estamos abertos à disposição aqui em Piuí. A nossa ideia do PHD diagnóstico por imagem é trazer medicina de qualidade aqui para toda a região de Piuí e, desse modo, contribuir para a melhora da medicina da região. Obrigado. Obrigado.